Música Alô amigos do Mato Juventino, sejam bem-vindos ao canal E hoje a gente traz mais uma camisa que a gente traz para a nossa coleção Feita com personalização, feita exclusiva para o Mato Juventino Pelo nosso amigo Alexandre Fiore do Restauração FC Eu pedi para ele fazer uma personalização, uma customização de uma camisa para a gente Para ficar igual às camisas dos jogadores Como os Juventus, como a capa, eles não vendem essas camisas A gente não acha em lugar nenhum A gente dá um jeito com ele para ter esse material para ficar igual ao jogador Porque a gente gosta de ter assim na nossa coleção Então vamos lá, Xander, o que você trouxe para nós aí? Fala pessoal, vamos mostrar a camisa da capa aqui Esse modelo foi utilizado no Campeonato Paulista Na Série A2 agora de 2023 Poder Sport Bet aqui na frente E você vê que a capa, ela vende a camisa com esse patrocínio aqui Mas não com o que a gente vai mostrar agora, né? Vamos lá Olha, personalização número 15 aqui, ó Com a fonte oficial, né? Aham Com a fonte oficial da capa Ah, mas não tem que passar Então personalização com a fonte oficial da capa Com esse patrocínio Foot Fanatics Que também a capa não vende assim, né? Então, e claro que se você também quiser uma camisa assim É só você falar com ele Que ele dá um jeito, né? Então tá aí Para essa Copa Paulista agora O Juventus arranjou os patrocínios novos Eu vou pensar ainda no caso Se vale a pena aumentar a personalização Colocar mais os elementos nessa camisa Ou arranjar outra camisa, sei lá, né? Para continuar O que você acha, hein? Acho melhor arrumar outra, hein? Diferente, né? É, não é para você, bom Que serviço não falta, né? E semana que vem A gente volta com mais vídeos no Manto Juventino E ele pode ficar sossegado Que vai Serviço não vai faltar mesmo Vou arranjar mais serviço para ele Porque tem as camisas de goleiro Que falta fazer ainda Desse ano Que os Juventus e a capa Eles não comercializam por aí A gente dá um jeito com o xandão De ter na nossa coleção Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem A gente se vê na próxima semana Valeu, obrigado